Na automática. Boa noite a todos. Meu nome é Vicente Tino, sou professor da faculdade Zidane. Hoje vou ser tutor aqui do professor Daniel Gontenauer, que é professor da disciplina de mercado à vista, termo e BTC. Vou estar acompanhando aqui, professor, a aula. Estou ativando o modo gravação. Qualquer necessidade, qualquer coisa que eu preciso, é só chamar. Eu vou ficar quieto. E depois eu compartilho, salvo essa aula no YouTube, e compartilho com os alunos. A de ontem já está no YouTube, tá, pessoal? Só não joguei no grupo, vou compartilhar agora lá no grupo. E a de hoje eu compartilho ainda hoje mesmo, quando acabar a aula. Obrigado, professor Vicente. Bom, vamos retomar a aula de ontem. Finalizando os últimos slides da apresentação, e aí a gente entra no assunto de hoje, tudo bem? A gente está com o quórum reduzido. Acho que a gente tem como iniciar aqui. Vou compartilhar a tela um segundo. Então, pessoal, tudo bem? Vamos lá. A gente, ontem, acabou não falando sobre a... Que são os certificados de operações estruturadas. O certificado de operações estruturadas é um tipo de investimento que combina elementos de renda fixa com renda variável, com retornos atrelados a ativos e índices, como câmbio, fração, ações e ativos internacionais. Esse instrumento foi criado pela Lei 12.249.10, a mesma que instituiu as leituras financeiras, mas foi regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional do Banco Central no segundo semestre de 2013. E representa uma alternativa de captação de recursos para bancos, os bancos que emitem esses certificados. Esses certificados podem oferecer ações e ativos internacionais individuais ou em conjunto. Então, se encontra... Por exemplo, o entretenimento, né? E o que vai ter nesse COE? Vai ter ações do Netflix, ações da Apple, empresas que estejam ligadas a esse segmento. Então, geralmente, você vai encontrar pela área de atuação das empresas que estão ali fazendo parte daquele COE. Instrumento... É parecido com notas estruturadas, eles são muito populares nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, ele não vingou muito, não, tá? Ele representa muito pouco do mercado. Para você ficar mais fácil acompanhar o desempenho, pois o COE já vem montado com um único instrumento. Geralmente, você compra cotas, né? As cotas, elas têm lotes redondos, né? Então, você entra em um COE que custa mil reais, dez mil reais, cem mil. Geralmente, com valores estipulados. Quem emite esses COEs exclusivamente são bancos, tá? Mas eles são registrados no CETIP, que está autorizado e preparado para fazer também o depósito e liquidação do COE. Caso o seu banco seja credenciado no CETIP, é melhor para você que pode contar com a segurança adicional desse selo. O COE tem vencimento, então, você compra um COE em abril de 2021 e ele vai levar um ano, né? Ele vai levar seis meses. Ele tem um valor mínimo de aporte, como eu falei, são valores fechados. O indexador e cenário de ganhos e perdas definidos pelos bancos para diferentes perfis de investidor. Tem, basicamente, dois tipos de COE. Deixa eu ver se mostra aqui. Existe o COE com capital protegido, né? Ou seja, eu invisto mil reais no COE. Mil reais vão ser devolvidos depois dos meses acordados ali. Então, o exemplo é seis meses. No final dos seis meses, eu tenho a devolução dos mil reais com o resultado positivo. Se o resultado for negativo, eu tenho os mesmos mil reais, tá? E existe um outro modelo, que é sem o capital protegido. Ou seja, essa possibilidade eu posso ganhar até um pouco mais, porém, eu também posso perder. Uma dificuldade na gestão dos COEs é que ele só é consolidado no final. Então, você não tem parciais do andamento do COE, a não ser que você tenha o trabalho de ir acompanhar as ações que estão ali naquele conjunto e monitorar o desempenho delas. Você fica meio que sem saber o que está acontecendo ali dentro até o vencimento. Então, você fica vendo os mil reais aplicados até o final do segundo ano, do 24º mês, por exemplo. E aí você não sabe exatamente quanto ganhou, quanto perdeu. Isso é uma dificuldade. mais o seu capital está protegido. Então, ele vai variar de acordo com as ações, tá? Eu separei aqui um outro assunto, que é interessante quanto ao COE. Ele tem imposto de renda sobre os rendimentos e ele segue uma tabela regressiva aplicada à renda fixa. As alíquotas variam de 22,5% a 15%, de acordo com o prazo de aplicação. Quanto maior o tempo, menor o imposto, né? A alíquota mais baixa só é aplicada se o investimento for mantido por dois anos ou mais. Por isso, essa referência é de 24 meses ou mais, né? Então, a maioria dos COEs, eles duram dois anos para fazer uso desse abatimento do imposto de renda. Embora possa ter ações como ativos de referência, os COEs não têm alguns benefícios fiscais que se aplicam à renda variável. Por exemplo, as perdas realizadas em operação com certificados não podem servir para compensar os ganhos em operações com ações. Não sei se vocês conhecem esse recurso em renda variável. Se eu investir numa ação, vamos pegar a azul como exemplo. Eu invisto em azul, invisto 10 mil reais. Depois de 10 dias, eu vendo minhas ações de azul a 8 mil. Eu realizei uma perda de 2 mil reais. Esse valor perdido, eu posso pegar uma operação de ganho e abater do cálculo do imposto de renda. Então, outra ação, eu investi 10 e fiz 12 e realizo. Ou seja, eu tenho zero imposto a pagar, né? Eu faço um encontro de conta e aí eu zero. Esse artifício é muito usado em operações de day trade e swing trade, né? Então, quem faz bastante operação e faz recolhimento no carnê mensal, no carnê do leão mensalmente, é bem interessante monitorar isso. O COE, por sua vez, ele não admite esse tipo de compensação. Então, se você tiver perda, ele não gera esse desconto. Esse é um detalhe, tá? Então, aqui está a tabelinha de como é que funciona. As aplicações de 0 a 180 dias, 28,5%. Até 360 dias, 20%. Então, até 720, 17,5%, que é um ano e meio, né? E acima de 721 dias, que dá dois anos, é 15% de IR. Se você entrar nesse tipo de aplicação, a recomendação é entrar em dois anos para obter esse benefício. É difícil ficar dois anos com o dinheiro parado lá, sem saber se está rendendo, se não está, né? É um problema, é um problema. Tirar só o dinheiro sem nem ter valorizado nem a inflação? Nem consegue tirar, tá? O COE, ele fica parado. Tu não consegue resgatar parcial, tá? É mesmo? Ele não é um título muito utilizado no Brasil. Hoje a gente vai compartilhar alguns números, mas na frente vocês vão entender um pouquinho mais. Bom, acho que da apresentação é o que eu queria usar aqui. Aqui a gente tem algumas regras de negociação, liquidação e custódia. O que eu queria usar depois que a gente entrasse no assunto de a renda variável, né? Mercado à vista. Parei de compartilhar porque eu vou compartilhar uma outra tela, tá? Eu acho que a SICOE aqui no Brasil só existe por formalidade mesmo, né? Porque eu acho que de vantagem não tem nenhuma, né? Não, é pouquíssima vantagem. Ele tinha uma vantagem... Quem que tá falando aí? Daniel. Daniel, ele tinha uma vantagem até pouco tempo, tá? Os bancos emitiam indexação ao mercado internacional. Então, como tinha dificuldade para acessar ações da Disney, da Apple, da... Sei lá. Ações que estão lá na Bolsa, o banco emitia um COE com ações indexadas com a Bolsa Internacional, entendeu? Então, era uma forma de você ter acesso a esse mercado. Com a inserção dos BDRs, né? Que é a indexação na própria Bolsa, parou de fazer sentido. Porque eu compro direto a ação agora na Bolsa de Valores com o valor indexado, né? Deixando claro que quando eu compro um BDR, eu não tô comprando a ação propriamente dita. Eu tô comprando um lote compatível e ele é um valor indexado, né? Então, essa é uma diferença. Eu não sei se vocês... Fala um pouco mais, Daniel, sobre isso. Por exemplo, eu tenho o BDR da Apple. Então, na prática, eu tenho o quê da Apple? Você tem um retrato... Um retrato... Nem um iPhone. Você tem um retrato das ações da Apple. É um valor compatível, né? Ele espelha totalmente, mas você, de fato, não tem ação. Você tem um número de emissões que são feitas pela Bolsa e que reproduzem o mercado original, o mercado americano. Tem uma desvantagem, viu, professor? Quando você compra BDR. Por isso que o pessoal vai para o mercado original. Porque você não recebe dividendo. Como você não tem a ação original, você faz parte da partilha do resultado. Então, é uma desvantagem. Eu achava que a gente recebia dividendos. Nos BDRs, não. Eu acho que não. Eu nunca recebi. E tinha que ser pelo menos anual. Mas é porque é isso, né? Como é um espelhamento da ação original, você não tem como partilhar do resultado se lá não está declarado que você tem um pedacinho, entendeu? E, na prática, quem é que tem, então? Na verdade, é como se um banco aqui estivesse se espelhando, é isso? Um banco no Brasil... É a bolsa, a própria B3. É a própria B3. Então, ela espelha e tem um índice, na verdade, em cima das ações de uma empresa americana. Isso, isso. E coloca isso à disposição aqui. Isso. Isso é uma ferramenta para fazer você adquirir aquela... São os quatro, né? Aparece lá Apple 4, Tesla 4. Tudo que tem um 4 é BDR. BDR, né? BDR. E fazendo um paralelo com o mercado de criptomoedas, agora também virou moda espelhar no mercado de criptomoedas as ações do mercado americano. Então, lá na Binance, por exemplo, você já consegue comprar Tesla. Tesla já é a primeira. Foi a primeira a ser comercializada. Então, você compra a Tesla, que vai estar espelhando a bolsa de Nova York. Mas ela está no mercado de criptomoedas. Você compra com Bitcoin, vende e faz outras. Então, funciona mais ou menos como uma lógica do BDR. E se eu quisesse comprar direto lá, eu teria que ter uma conta nos Estados Unidos ou uma conta fora? Ou a XP Inc. da Visa lá faz uma ponte dessa já? A XP não. Ela só botou as ações dela lá, né? Mas ela não... Quem faz no Brasil, e é bastante conhecida, é uma corretora chamada Ebner. Ela tem umas trustes, né? Através de trust. E aí, ela faz o câmbio. Você faz o câmbio, joga dinheiro lá. Quando você abre a conta no mercado americano, provavelmente está criado em um dos estados que tem vantagem fiscal. O Delaware é algo do tipo. O mercado americano tem... As leis são estaduais, né? Então, por exemplo, a última startup que eu tive, que ela foi vendida e recebeu investimento, a sede da Hold era em Delaware. A nossa empresa era americana. Depois, a gente abriu uma filial no Brasil. Essa filial recebia dinheiro, fazia transações, até porque parte do investimento que a gente recebeu foi lá fora. Então, eles fogem dos impostos que o Brasil cobra, né? Então, eles dizem, beleza, eu vou investir, mas tu vai buscar o dinheiro aqui. Então, você está fazendo toda essa camada. E aí, quem faz a criação do dinheiro é quem recebeu o investimento. Ou você procura meios de usar esse dinheiro lá fora. Por exemplo, quando você paga servidor, Amazon e coisas do tipo, né? Aí você paga direto lá. E aí tem uma contabilidade lá em Delaware, por exemplo, que era o estado que a gente tinha a sede da empresa. Então, existem alguns mecanismos, né? Essa empresa, a Ebony, faz isso. Recentemente... Eu fiz um curso com a Ebony. É bem caro para investir. É bem caro investir lá fora. O plano mais básico era 5 mil dólares anual, que você é obrigado a passar. E você é obrigado também a ficar com esse dinheiro lá investindo durante cinco anos. Imagine todo ano você ser obrigado a depositar 5 mil dólares lá, investir 5 mil dólares, né? E durante cinco anos você tem que ficar com essa carteira. Daniel, faz quanto tempo isso? Cara, eu fiz o curso tem uns três meses, mais ou menos. Tá. Algumas coisinhas mudaram, tá? Eles meio que estão popularizando e estão tentando flexibilizar isso. Isso bem recente, porque eu fiz minha conta, acho que tem duas semanas, um pouquinho mais, porque a Coinbase abriu ações na Nasdaq, né? E aí eu queria comprar, e eu queria comprar lá fora, não por BDR, porque era um IPO, né? Então, está um pouquinho flexibilizado. O valor continua, tá? Com o mínimo, mas você já não tem algumas obrigações, como permanecer com capital permanente lá. Entendi. Então, é uma modificação, mas assim, ainda tem algumas restrições. Se você tiver oportunidade de fazer lá fora e a quantia permitir, eu acho que é um bom exercício. Com certeza, com certeza. Mas mesmo tendo essas questões fiscais, né? Mas você vai pagar imposto de renda, não vai? Para os Estados Unidos? Não, não, não. São paraísos fiscais, né? Você tem algumas isenções. Só que o custo maior que você tem é em relação à transferência desse dinheiro para lá. O que custa caro é levar o dinheiro e trazer o dinheiro? Se trazer, se trouxer ele para cá, para o Brasil, aí não tem jeito, vai pagar. Tributado, é. É, tributado. Então, um dos caminhos, por exemplo, é atrelado a um cartão de crédito, por exemplo, você usa cartão de crédito, vai pagar imposto também, tem algum imposto atrelado, tem OF, mas é uma transação mais simples e você transaciona valores menores e constantes. Diferente de uma repatriação que você tem que declarar, passar pelo Banco Central e é um processo um pouco mais chato, né? Você tem que, de repente, usar um instrumento tipo o Banco do Brasil que você tem que abrir uma conta no Banco do Brasil americano, ele vai fazer uma transferência internacional e vai chegar aqui no Banco do Brasil brasileiro. e são instituições diferentes, tá? Apesar de ter o mesmo nome. Os bancos, quando estão em países diferentes, eles são diferentes, apesar de ter o mesmo dono e provavelmente um grupo econômico maior. Mas cada banco de país é tratado de forma totalmente diferente. assim como até as próprias agências, né? Eles protegem. Aí é uma questão de legislação. Pessoal, vamos avançar aqui. O que eu queria compartilhar com vocês? No ano passado, saiu uma pesquisa muito rica sobre a Bolsa e, com a experiência de ontem, eu acho que o conteúdo, ele é necessário, porém fica um pouco maçante. Eu acho que a gente discutir informações práticas e dados me parece ser um pouco mais interessante, né? A gente tem informações bem legais. A nossa turma, por exemplo, ela tem uma quantidade menor de mulheres na turma. O que reflete o que a pesquisa vai mostrar aqui, né? Então, tem crescido a participação de mulheres no mercado e o interesse em valor e em participação. Mais em participação do que valor no primeiro momento. Então, a gente vai explorar e aí a gente... Eu quero trazer para cá um grande fórum de discussão, tá? Para que a gente comente e explore esse mercado e vocês podem interromper para tirar as dúvidas, tudo bem? Então, aqui... Deixa eu botar no modo apresentação. Acho que não tem. Vocês estão conseguindo ver bem, né? Sim, professor. Tá, beleza. Então, vamos lá. A evolução do mercado nos últimos dois anos, nos últimos dez anos, é essa aí. Então, a gente tem nessa fotografia desde 2011 até 2020. Essa pesquisa é do finalzinho de 2020, tá? De novembro de 2020. São dados muito atuais. É a última pesquisa divulgada pela B3. Percebam que o número de mulheres subiu bastante. Em 2020, a gente tem mais de 800 mulheres investindo na bolsa, o que em 2017 eram 150 mil ali, pouco mais de 150 mil. Então, subiu algumas vezes, o que é bem interessante. Alguns motivos acabam acontecendo por isso. Mas, a partir de 2019, a gente vê um grande crescimento da participação de mulheres e aumentando também o número de investidores, né? O número de investidores saltou de um milhão em maio de 2009 para quase 3,2 milhões em novembro de 2020. A gente nunca teve tanto investidor no Brasil como agora, né? Percebam que entre 2011 e 2016, quase não se moveu ali, a quantidade de investidores até baixou um pouco depois de 2013, provavelmente intensificou ali na crise, 14, 15, 16, né? 17, deu uma recuperada e agora a gente vive em outro cenário. Mas, como eu disse, o número de investidores aumentou muito, mas o valor em capital não aumentou tanto, não é proporcional. Então, a gente aumentou três vezes o número de investidores e de capital não acompanha. A evolução no número de investidores da renda variável entre 2018 e 2020 é muito perceptiva e vocês podem ver a curva, né? Essa curva não para de crescer e o que é animador também é a participação feminina nesse crescimento. E aí, quem são os brasileiros que estão chegando na Bolsa? Algumas pessoas aqui ainda não investem, né? E aí, é interessante saber esses dados. 56% tem renda média de até R$ 5 mil. Então, como eu falei, houve um crescimento, mas esse crescimento não trouxe um número tão significativo de valor aportado, né? O capital ainda continua na mão de poucos, assim, nesse mercado. Então, mas é interessante porque as pessoas começam a ter acesso, isso se deve muito ao advento dos bancos digitais. 60% dos investidores não têm filhos. Esse dado aqui é interessantíssimo, ou seja, você não ter filhos faz o dinheiro sobrar para colocar no investimento como a Bolsa. 74% são homens. E quando ligado com a idade de 32 anos também, né? Ninguém quer ter filho novo, mais. É verdade. e aí essa informação aqui ela é interessante. 51% dos investidores em Bolsa estão no Sudeste e quando a gente vai para os estados é muita gente em Minas e em São Paulo. O Rio tem também alguns investidores, mas Minas e São Paulo concentram demais a quantidade de investidores. E é concentração de renda, geração de renda passiva, distribuição de capital, é tudo que a gente não faz aqui no Norte. Então, a gente não usufrui desse benefício dessa ferramenta de geração de renda recorrente, passiva e distribuição de lucro que as empresas instaladas no Brasil fazem. muitas dessas empresas são brasileiras sediadas aqui na Zona Franca e, por exemplo, a gente não faz. Eu comecei a escrever um texto, acabei não publicando ainda, mas o texto fala o seguinte, como investir em empresas que estão instaladas aqui na Zona Franca. Então, a gente consegue comprar a ação da Ripple, consegue comprar a ação da Samsung mesmo, que é lá fora. Então, era para a gente ter essa prática de manter um relacionamento com essas empresas que estão diretamente ligadas ao nosso mercado. Essa é uma opinião minha de retroalimentação de economia. Assim como, talvez, nós não deveríamos comprar produtos produzidos fora. Bom, essa é uma outra discussão e aí a gente vai para o posicionamento e o idealismo. Mas, professor, se eu não comprar o Made in China, eu não compro mais nada. É, mas dá para balancear. Dá para sobreviver, já dá para balancear, é verdade. Uma outra coisa é possível. Às vezes, você tem duas TVs, uma feita, vamos falar, ou no Polo ou no Brasil, e a outra é China total. Tem diferença nisso. então, aqui gerou emprego, aqui, de repente, seria até interessante a gente ter um indicador para isso, né? Quantos empregos essa TV gerou no Brasil, quantos aqui gerou. E aí, de repente, tem um índice de imposto. Se a gente tivesse acesso a isso, algumas coisas estão, alguns aplicativos, os sistemas estão tentando fazer essa operação inversa para a gente chegar a ter essa informação. mas isso é legal, realmente. O Brasil tem dimensões continentais e poderia ter aplicação, investidores, melhor distribuído, né? Sim. Produção, melhor distribuído, a gente acaba... Mas isso vai muito para a nossa educação, né? É. 62% trabalham em tempo integral. Informação. Os três principais perfis identificados pela pesquisa, né? Então, a gente tem o avesso a risco, que é o precavido, precaução. O realizador, o que é liquidez, é o cara que deixa na poupança ali ou numa coisa D mais zero, D mais um. E o ousado, que quer independência, uma aposentadoria boa ou adiantada, né? Tem muito investidor em Bolsa que investe para se aposentar aos 40, 50 anos, coisa que a aposentadoria o INSS não vai fazer. Você vai ter que cumprir os anos de trabalho e o cálculo que é feito lá é... Bom, você não recebe muitas vezes o salário compatível que você lhe colhe. fatos por trás das decisões de investimento, tá? Então, o que as pessoas estão levando em consideração na hora de investir? Isso vale aqui para os novos investidores e para quem já investe. Cabe a reflexão aí. Não é só sobre taxas de juros, é sobre aprender e ter autonomia. Então, as pessoas estão passando a poupar mais, a entender que isso é um recurso e uma renda auxiliar. Não existem atalhos para investir. você tem trabalho, sim. É muito difícil você ter bons resultados sem ter um trabalho mínimo de gestão de portfólio. Você não consegue aplicar o dinheiro e deixar rolar. Em algum momento, você vai ter que revisar, mudar portfólio, fazer gestão. Então, não tem atalho, tá? O sobe e desce e assusta, só que não. Então, o pessoal já está um pouco mais acostumado porque tem um range ali, ele sobe e desce e hoje já tem o entendimento que você só tem perda quando você realiza. Então, se é um dinheiro que você consegue deixar lá, caiu, opa, beleza, deixa, vai voltar e quando voltar você pode ter esse dinheiro. Então, acho que o investidor está muito mais maduro, né? e segundo a B3, a gente está só no começo de uma maratona, começou agora, então a expectativa é que esse mercado brasileiro cresça muito. Então, essa curva que a gente viu aqui, ela tem uma expectativa de crescimento até 2030. então, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, né? Brasileiros. Hoje, a gente tem um pouco mais de 1% investindo na Bolsa. Então, o cálculo que eles estão projetando aí é que a gente chega a 10% a 15% de investidor. Então, esse mercado vai crescer muito, viu? E quando o mercado cresce, né? Entra dinheiro mesmo que pequeno, ele dá uma inflada, que é bom para quem entrou primeiro. Então, não é só sobre taxas de juros, é sobre investir e aprender. As pessoas têm usado muito mais, aplicado muito mais conhecimento para investir. A gente está falando de pessoas comuns, tá? do dia a dia. Vocês estão numa categoria um pouco acima. Vocês estão num curso estudando um pouco além do convencional. A maioria, 38%, investiu para aprender a lidar com outras modalidades de investimento, né? E ganhar confiança. E aí, esse cara geralmente é o cara que veio da poupança, é o cara que deixava o dinheiro em casa. Então, ele começou a sentir ali como que é investir. Na fatia, com patrimônio acima de 100 mil reais, esse indicador chegou a 46%. Então, mais pessoas estão experimentando. Qual é o principal motivo, razão para decidir investir? 38% que é aprender, 33% para buscar produtos de investimento com maior rentabilidade. Então, com as mudanças recentes da lei da poupança, das regras e até do tesouro direto, dos investimentos e dos fundos que estão atralados, dos produtos que estão em banco, eles perderam rendimento, alguns se equiparam à inflação. Então, o investidor teve que se movimentar mesmo. 11% migrou para esse mercado por baixa remuneração da poupança e queda na taxa de juros. 9% ampliar a carteira de investimentos, 9% outros motivos. Então, aqui é interessante onde você costuma se informar sobre investimentos. O que vocês acham que é a ferramenta mais importante para quem investe? Hoje, o site de notícia ajuda muito. Gosto do Encomana e gosto de estar acompanhando o que está acontecendo nos sites de notícia tradicionais, CNN, G1, e ver o impacto disso nas ações. Mas, por exemplo, eu não tenho a cultura de analisar a empresa em si. Eu acabo só investindo em empresas que eu conheço e que estão muito ligadas ao ramo que eu atuo. Então, eu já conheço a empresa de educação por viver na educação, por exemplo. E aí, isso facilita essa visão de que essa empresa é boa, essa empresa não é boa. Entendi. Isso é um ponto fraco, eu acho, porque eu posso ter oportunidade em outros segmentos e eu não estou vendo. É porque você se limita pela área de conhecimento e pela área que mais interessa em conteúdo. Talvez não seja a melhor estratégia, mas é uma estratégia. O melhor modelo é o modelo que serve para você. Eu acho que esse é o que funciona. Então, cada um vai ter uma... Eu tenho um modelo também que é... Eu costumo fazer o seguinte, eu já bati muita cabeça com esse negócio de ações. Eu já tenho mais de dez anos brincando com isso e perdi muito e depois eu comecei a ver que se eu me especializar em umas três, duas ou três tipos de ação e entender como é que ela funciona durante um ano, o ciclo, eu começo a entender melhor e fazer projeções melhores. Então, eu comecei a ganhar a partir daí. Eu deixei de investigar muito e focar mais e me especializar mais nos dois ou três tipos de ação. Isso é o método Sandro Salles, entendeu? É o que vai funcionar para ti. E aí, a outra pessoa vai chegar, não, Sandro, faz de outra forma aqui, tenta, né? E o método, o teu método, ele tem que ser provado no tempo. Então, o interessante é você pegar e anotar, planilhar mesmo, ver o crescimento, ver o comportamento e validar aquelas escolhas que você está fazendo. Ou vai ser por foco, ou vai ser por segmento, ou vai ser por produto. Então, a gente vai chegar aqui no produto e vocês vão entender como que isso é distribuído também. Agora, uma coisa interessante nessa última pesquisa e ficou muito evidente, é que os canais de youtuber, né? de youtube e os influenciadores são uma grande fonte de informação. Então, 73% das pessoas já se informam pelo youtube e pelos influenciadores. Muitos atribuem a eles esse recente crescimento. Então, esse crescimento feminino, por exemplo, na entrevista detalhada, eu fui ver essa pesquisa, tem um modo relatório que vai estar na página para vocês baixarem, eu vou passar para o professor incluir lá na plataforma. No módulo relatório, a gente consegue enxergar que, por exemplo, muitas mulheres começaram a investir depois que seguiram o canal da Nath. A Nath tem um canal da colher de pau. Mipolp. 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 Eu sigo. É, olha só. Então, a Nath fala numa linguagem feminina para mulheres com objetivos comuns ali e ela é uma grande responsável por isso. E aí tem a sequência, ajuda de amigos, plataformas online, mídia, mas percebe-se que a mídia impressa perdeu bastante aí. É, o que o Sandro Salles falou, eu costumo fazer também. Eu não tenho uma diversidade, não tenho muitos papéis. Eu estou hoje com sete papéis, eu acho. E aí eu fico nesses sete papéis rodando, não diversifico. De novo, porque também não tenho espaço mental para sair analisando mais papéis. Eu tenho, eu confesso que eu eu tenho corretoras diferentes, eu comecei a dividir em corretoras porque, para melhorar a gestão, mas, por exemplo, small caps, eu dou 20 papéis e tudo em uma corretora. Então, nessa corretora eu coloco só small caps. Vou até falar o nome, é a Rico. Então, na Rico, por exemplo, eu só faço small caps. e na Easy Invest, por exemplo, eu trabalho com ações maiores. Então, eu vou dividindo em corretoras, até dividindo risco contra fraude e outras coisas, dividindo recurso e protegendo. Mas, eu faço isso. No Inter, por exemplo, eu só coloco CRI, CRA e debêntures no Banco Inter. Na Easy Invest são ações e fundos imobiliários. Então, eu faço essa gestão também. Fica uma dica para quem gosta de ter mais papéis ou está disposto. Professor, eu devo ter pegando tudo uns 80 papéis no total. entre fundos imobiliários, assuntos. Professor, você só tem 7 contra 80, está difícil. Está difícil, não é? Na hora de balancear a carteira, tem várias técnicas. Quando ele falou que ele tinha várias contas, eu falei, beleza, eu também tenho. Eu tenho na Ágora, tenho na XP, tenho na Genial, mas, em suma, quantidade de papéis, quando soma, não está dando. O problema, Vicente, é que, por exemplo, eu estou por dois dias sem nem saber o que aconteceu com o meu papel, não tenho tempo. Entendeu? É isso aí que eu também. Quem não tem tempo, tem que fazer um swing trade ali, jogar umas duas, três semanas ali e ver o que está acontecendo. Porque não dá. Mas uma coisa que o Rotenal falou agora, que eu estou começando a querer fazer, é ter lá um grupo de papéis que pague dividendos, um grupo de papéis e aí talvez valha a pena deixar papéis de dividendos numa corretora e os papéis de agressividade em outra corretora. As small caps no aplicativo da XP é possível criar grupos de papéis, não é? Então, eu já criei um grupo de papéis de small caps que estão chamando a atenção. Então, as ações ali que têm possibilidade de alavancar no médio prazo, que estão com um valor muito baixo. Então, eu já estou separando elas. por exemplo, a Gafisa... Eu já estou pensando aqui, eu não sei se o professor concorda, mas de também pegar uma corretora para trabalhar só essa questão, como o professor falou aí, de previdência. Então, já a minha filha tem nove anos, o futuro, sei lá o que vai ser. Então, já tenho que pensar em separar só para ela, na ponta dela lá, fazer essa coisa aí. Isso é uma coisa também que eu já penso. Os guris, criarem a cultura de todo o mês. Outra coisa que me chama muita atenção é assim, ser dono de uma empresa, mas ser dono de uma boa empresa. Então, investir em ordinárias é onde eu sou dono de um pedacinho de uma WEG, sou dono de um pedacinho de uma Apple. Fiquei deprimido agora quando o professor disse que eu não sou dono da Apple, eu falei, porra, não tenho nada. Deprimido, ele falou que não tem porra nenhuma, eu falei, porra, perdi meu tempo, tá bom. Outra coisa interessante é fundo imobiliário, né? Aí você entra lá no Shopping Ponta Negra e fala, ó, tem um pedacinho aqui, entra no Shopping. É XPML11, né? Aqui tem o Shopping Ponta Negra, né? Estava avaliando esse fundo imobiliário já desse, XPML11. e o Ponta Negra representa muito dele, eu acho que é... É, é, 30. É a cota do Norte, né? Eu acho que é o Shopping que tem menos clientes no Brasil. É isso que eu me preocupei. E olha que é um fundo bem cotado, Sandro. É, o fundo roda bem, sabia? O resultado não reflete a realidade. Você fica até pensando, pô, mas como é que é? Mas eu acho que eles fazem bons contratos. É, aí continuando aqui a nossa, a nossa pesquisa, é, quanto você estaria disposto a investir com base nas recomendações dessa fonte, né? Então, algumas pessoas acreditam em portais, nos YouTubes, então levam isso tudo em consideração. É, essa informação é legal, né? Como ocorre o processo de escolha e análise de investimento. 39% utilizam as análises de influenciadores. Então, eles veem o vídeo lá no YouTube e seguem aquela recomendação, apesar de alguns não poderem dar recomendação. Eles colocam um disclaimer lá no vídeo, mas não tem essa. Eu vou seguir o que o cara está falando lá. 23% usam análises estruturadas de empresas especializadas, compram boletins ou acessam o boletim da própria B3. Alguém aqui tem o costume de ler o boletim diário da B3? Não. A B3, todos os dias, no fechamento do pregão, ela distribui o boletim. Deixa eu ver aqui se tem. Eu tinha deixado aberto aqui. não, isso aqui é o resumo desse estudo. Mas tem o boletim diário, você consegue entrar aqui. Vocês estão vendo a minha tela web, não é? Não. B3. A B3. Acho que é aqui, é canal com investidores. bom, só porque eu quero mostrar, eu não estou achando aqui. Tem pela InfoMana também. tem todos esses canais, alguns compram, mas a ideia de consumir na fonte aqui é porque é de graça, está à disposição, é um boletim muito bom para você ter acesso e te ajuda nessa falta de tempo na hora de fazer suas decisões. Então, na hora de ficar mais atento, está aqui, na página principal, tem acesso rápido, aí boletim diário. Então, aqui em boletim diário, você consegue ter acesso ao boletim do dia. Ele não é criado logo após o fim do mercado, o fechamento, mas algumas horas depois ele está lá disponível. Então, se você faz uma leitura no final da noite ou no início da manhã, você vai ler o do mercado anterior, o mercado do dia anterior, e vai ter como parâmetro antes da abertura do próximo empregão. Então, é bem interessante você fazer o uso desse recurso. E, claro, se você paga a assinatura de uma fonte especializada, também está valendo. Eu vou pular isso aqui. Acabei de colocar lá no grupo, pessoal, 39% desse fundo FI é do shopping Ponta Negra. É muita coisa, é muita coisa. A gente sabe os riscos quando entra nele. É engraçado isso. É. E aí, outro ponto é diversificação de portfólio. Quase metade dos entrevistados, 46%, passou a ter posição em mais de um produto de renda variável. então, como a gente estava falando, às vezes a gente é muito conservador elegendo ali algumas ou um segmento quando, na verdade, a tendência é diversificar esse patrimônio, esse portfólio. Aqui, pessoal, a gente tem a evolução da diversificação de posição na B3. o número de investidores em milhões, então, tem subido aqui. E o patrimônio. Então, aqui a gente tem ações da renda variável, ela tem diminuído aqui em dinheiro, chegou a ser 76% em 2016, hoje representa 50%. Ações mais FIs é o segundo produto, FI, que é fundo imobiliário, ações mais fundo imobiliário, ações e ETFs, ETFs e outros. O outros, galera, é a aula de ontem. É. É quase nada. Então, tudo que a gente lembra que uma das falas é, isso aqui é um pouco inacessível, isso aqui é pouco praticado, ele está restrito a um tamanho de mais ou menos 80 mil investidores, tá? Entre pessoas jurídicas e pessoas públicas. Os derivativos, as opções, ele ainda é muito pouco usado, tá? Frente ao mercado de ações. Mercado aviso. Diversificação da posição de ativos. então, é, 26% tem uma única posição, um único ativo, 16% 2%, 11%, 3%, e aí vai aumentando, né? É, porém, 30% tem mais de 5%. Então, esses são investidores até 10 mil. Isso aqui é diferente, né? Quando você vai aumentando o valor, as pessoas têm muito mais ativos, né? Então, aqui, esse exemplo é legal, quem tem entre 100 mil e 500 mil reais, tem mais de 5 ativos, 78% tem mais de 5 ativos. Então, você começa a ter um portfólio maior e um capital, você começa a diversificar ainda mais os seus produtos, né? isso tem a ver com vários fatores, eu tenho mais produtos, aumento taxa de corretagem, tenho que ter mais tempo, faço gestão, e aí, claro que é um reflexo, né? A partir do momento que eu tenho mais dinheiro investido, provavelmente as características desse investidor mudam, ele já não é um trabalhador que fica ali 8 horas na empresa que tem horário de trabalho, provavelmente é um empresário ou um investidor que já já consegue extrair renda daqueles investimentos, então mudam as características e isso reflete no portfólio. Aqui é uma pergunta de quais investimentos você conhece, então, renda variável muita gente conhece, ações e tudo, acho que isso aqui a gente pode pular, mas 11% só dos entrevistados sabem o que é COI, por exemplo, sabem o que é CRI, CRA, e CRI e CRA são bons investimentos, eles te trazem um bom retorno, debêntures, alguém investe debêntures aí? Alguém sabe me dizer o que é debêntures? Os investidores aí. debêntures não títulos de renda. Empréstimo a algumas empresas que a gente compra. Legal. Júlio, são emissões de títulos, geralmente títulos privados e que são emitidos prevendo rendimentos, juros prefixados ou pós-fixados, dependendo do índice, mas você recebe esses rendimentos e ele também prevê como que você vai receber, se é mensal, trimestral, semestral, anual, então é um tipo de investimento muito bom e ele tem uma característica, quando emitido por, mesmo sendo uma empresa privada ou empresa pública com interesse público, tá, ele não paga imposto de renda, então vamos dar um exemplo disso, vamos dizer que uma estrada seja privatizada, a administradora dessa estrada emite títulos públicos, ela vai emitir um bilhão em títulos, por exemplo, para captar dinheiro, para fazer investimento, esses investidores não vão pagar IR, porque a estrada beneficia-se a todos, entendeu? então essa é uma característica, então na hora de buscar investimento em debêntures, se você está querendo fugir do imposto de renda, se você já paga um valor alto, é um bom caminho, então cabe calcular os retornos de debênture e levar em consideração essa experiência fiscal. São as debêntures incentivadas. Isso mesmo, são debêntures incentivadas, geralmente a estrada, porto, aeroporto, são de interesse público. Vou pular aqui, tá? Queria ir para mediana do valor médio negociado por investidor. depois, prof, você pode compartilhar no meu WhatsApp essa apresentação que eu compartilho com os alunos no grupo e deixo também na plataforma do EAD. Posso sim, tem a apresentação e o relatório. O relatório... A fonte desses dados aí é a B3, é que você tirou? É a B3, é a própria B3, tá? Ela divulga, ela tem uma publicação e eu acho muito interessante isso daqui. A mediana de valor negociado por investidor, como aumentou o número de investidores e lembra o que eu falei que diminuiu, a B3 se tornou mais acessível, o mercado de modo geral. Então, as operações caíram muito. A média hoje do valor das operações é um pouco maior que 600 reais. despencou, se você pegar 2018, cada operação era 2.927. Aqui a gente pode considerar vários fatores, tá, pessoal? Uma, a taxa de... As taxas de operação despencaram, né? Então, antes a corretora cobrava ali 15 reais para você fazer uma compra, uma venda, né? Fazer uma operação. Cheguei a pagar 10 reais. 10 reais, a melhor. 10 reais, as melhores te cobravam 9,90, né? Eu acho que a XP quando entrou no mercado cobrava menos. E aí, esse valor vem baixando, 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 até chegar ao nível da estratégia da Clear, por exemplo, que foi de zerar taxa de corretagem. Isso entrava na conta direta. Quanto você pagou para comprar, quanto você pagou para vender, mas o imposto tinha que... A ação tinha que subir tantos por cento para poder valer a pena a operação. Isso, isso. Então... Só de taxa, rapaz. Então, hoje... Professor... Oi? Pode falar. Mas isso se dá também ao acesso ao mercado fracionário? Aumentou a quantidade de operações e devido ao seu mercado fracionário, diminuiu o tique de médio. Pode ter sido isso também? Eu acho também. Pode ser. Pode ser também. Mais gente, né? Com menos dinheiro. Aqui está falando... Está se falando por boletagem, né? E aí pode ser um fator, Francisco, mas o mercado fracionário ele já existia antes. O que pode ter facilitado é... Como o fracionado é grátis, né? Eu tenho taxa zero. Então, incentiva que a pessoa vá lá e compre uma ação, né? Duas ações. Então, hoje tem muita gente falando, ó, crie sua conta e invista por 50 reais que está valendo. porque antes já pensou uma corretagem de 10 reais e você depositava 50, 10 você ia perder na operação e você ia ter 40, né? Mas é isso mesmo, professor. Há alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, eu fiz uma XP e o que me desanimou a investir foi justamente as taxas e corretagens e taxa de performance, taxa de um monte de coisa que tinha. Eu falei... Aí eu cheguei a pagar 20 reais por operação. 20 na compra mais 20 na venda, você gastou 40. Com mais ISS e imposto de renda, acabou o dinheiro. Falei, vou receber 1 real. Se der sorte, né? Se der sorte ainda. Então, acho que isso, esse negócio de reduzir as taxas e deixar a taxa zero, acho que isso incentivou bastante mesmo o que tem investidor. entrar no mercado financeiro, pelo menos até para conhecer, né? Se não tinha esse custo. Antigamente, só tinha buy hold mesmo por conta dessas taxas. Eu fui buy hold por conta do tempo. Era o caminho. Eu comprei WEG de 20 reais. Lá atrás. Tá bom, então. Tá belo. Para alinhar o conhecimento, o buy hold é o cara que compra e deixa lá parado, né? E vai surfar na valorização do papel. Vamos continuar aqui. Aqui tem um link interessante que ele disponibiliza quem se aventura no mundo do day trade. Tá carregando aqui. Mas ele dá uma informação consolidada aqui sobre o retorno das operações. Pessoal, eu tenho uma recomendação de leitura para vocês. A gente estava falando sobre disciplinas. que eu estou terminando de ler. Alguém já ouviu falar? Esse é um princípio de um autor chamado Rei Dálio. Rei Dálio. É. Esse cara é gestor de uma das maiores empresas de gestão de capitais americano. Eu acho que é a quarta maior empresa. E aí o Rei Dálio, ele fala sobre princípios, ele diz que o investimento nada mais é que o método. E aí ele descreve, o Rei Dálio, ele já é um senhor de idade, o livro é bem legal, mas ele dá uns esquemas assim, de processo, ele descreve em processo a operação de investimento e de gestão de capitais de modo geral. Recomendo muito, tá? Quem tiver oportunidade de comprar na Amazon sempre está em valor melhor. Passando aqui para o... Posso ter em Vicente, você que é especialista no Amazon. Já está no grupo. Já coloquei lá no grupo. 89 reais. 89? É. Acho que eu comprei acho que eu comprei por 7,9 aqui na cultura do Amazon Shopping. É. Já está na lista aí para vocês depois. Mas se tiver paquinha deve ser mais barato. É. 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 É mais barato. Acho que 99. Se você tiver o Prime ainda mais barato. Pessoal, e aí outra pergunta aqui. Quando perguntado sobre o cenário atual, hoje você investiria novamente? 76% das pessoas que investiram investiriam novamente. Eu continuei e 15% provavelmente. então, galera, por isso o lance de abrir a conta e entrar. Porque você começa a ter contato com esse mundo. Quem já está aí, o Sandro, o Francisco, o Daniel, já tem uma experiência e sabem que fica ali. Não é viciado, não é isso. Mas já faz parte do dia a dia, provavelmente. eu acho que fascinado, não seria viciado, é fascinado, é um novo mundo. Eu sou da área de TI, eu acho que não tem muito a ver com a área financeira, mas eu me apaixonei por essa área financeira. Melhorou até a minha gestão em si, tanto pessoal quanto na empresa em si. Perfeito. Perfeito. E aí, outra pergunta é, tem interesse em investir em empresas internacionais? 49 reais no Kindle. Kindle? 49 reais. Eventualmente está em promoção, eu já vi por 19 no Kindle. Aí tem que ficar de olho para pegar a promoção. Ah, não, é 19 reais quando você tem o Prime, tem essa diferença. Então, eu acho que tem que logar com a conta para ele aparecer. A sua é Prime, professor? Eu tenho a Prime, eu estou logando. É, às vezes aparece ali, tem essa diferença. ou é tipo uma promoção mesmo? Eu dei o print, foi até minha... Desculpa aí, apaga esse último print. Foi o último final do cartão de crédito, maldito. Foi a senha também? Não. Mas isso é... Cumpri agora com o print, acho legal isso. Estou dando brinde já do livro. Não é? Tem aqui a mostra. aí levando o assunto para as BDRs e ações internacionais, tem interesse em investir em empresas internacionais, 50% muito interesse, 36% interesse e 10% baixo interesse. Então, é o que a gente estava comentando. É muito interessante diversificar, mas na prática o ideal é levar esse dinheiro para fora. Exato. Pessoal, esse gráfico aqui, esse aqui afirma o que a gente estava comentando lá. Deixa eu aumentar um zoom aqui. Esse diagrama aqui por número de investidores. Aqui mostra onde o investidor põe o dinheiro, tá? Então, 1% só bota lá nos derivativos. A aula de ontem vale para 1% dos investidores. É mais para a gente ter conhecimento, né? 5% tesouro direto, 11% equity. A grande maioria aqui está em renda fixa, 6,1 milhão. Milhões, né? E aí tem nos outros produtos. Equity são ações. A renda fixa atrai muito ainda, né? Aquele desejo de você deixar e não ter tanto trabalho, né? Então, ela ainda atrai e deve ser o primeiro produto de muitos quando entram nesse mercado à vista. O número de pessoas aqui em mil, então, muita gente em renda fixa. Aqui está em mil, então, são milhões. 7 milhões. 7 milhões. Tesouro direto, equity e derivativos. 9,2 milhões de investidores incluem tesouro direto. Aqui tem alguns destaques, né? Grande concentração das pessoas só possuem renda fixa, geralmente porque é um produto ofertado por bancos, né? Então, a pessoa acaba entrando ali. Mais de um milhão de investidores possuem somente equity e aumento da diversificação dos investidores é observado em 2020. O que ele fala é o quarto item desse, a gente já vai terminar essa apresentação, é dizendo que a maratona apenas começou, né? Então, as pessoas que entram na bolsa estão ficando mais tempo. Antigamente, a gente tinha um movimento que a pessoa entrava, tinha uma experiência ruim e já saía e deixava, né? Desinvestia, às vezes botava a venda de um patrimônio por um tempo e acabava saindo. Não tinha a ideia de ser um investimento um pouco mais longo prazo, né? Durante a jornada de aprendizado, o investidor descobriu o conceito de suitability, né? Mas não necessariamente vincula esse conhecimento com a aplicabilidade. Aí, uma grande oportunidade para o mercado ganhar assertividade, né? Então, as pessoas sabem o que é, né? A definição do perfil do investidor ajuda, o investidor, ele é um investidor mais qualificado hoje em dia. O que é suitability? É o conceito, é um pouco parecido com sustentabilidade, né? Mas é o conceito de você reter, é aquilo que eu estava falando da realização da perda, né? Da proteção e isso é um pouquinho mais abrangente, professor, porque ele envolve os instrumentos de diversificação técnicas, né? De diversificação e proteção também de investimento. Então, como que você protege investimento? É diversificando, é colocando em cestas diferentes, né? Fazendo uma gestão mesmo dos ativos e do portfólio. Proteção do investidor. Aqui é sobre o fundo garantidor, né? 40% sabe como funciona. O MRP, eu não sei o que que é. Estou familiarizado com o MRP. Não conheço, não sei usar. 89%, nem à toa que eu não sei, né? 89% não sabe o que é MRP. Eu fico devendo essa pesquisa aí, mas eu vou pesquisar aí, depois eu posso entregar esses resultados. Bom, aqui vai para os perfis dos entrevistados, vou pular. Isso aqui é legal, tá? Ocupação e renda. 62% dos trabalhadores é o período integral, então provavelmente trabalhadores comuns, né? 11% estudantes, 11% empresários, 1% dona de casa, 2% aposentados, 6% não trabalham, 8% trabalham meio período. 56% é até 5 mil, 29% de 5 a 10, aí a gente está falando de renda familiar, não da renda pessoal e nem de salário, né? 8% de 10 a 15, 3% 15 a 20, apenas 4% dos investidores têm renda familiar superior a 20 mil. Eu vou pular aqui essas informações, esse é um boletim, é um estudo da própria B3, eu acho que pulei uma informação importante aqui das regiões que eu queria mostrar, não sei se... Deixa eu ver se eu acho aqui... que é quando fala... Quantos porcento Amazonas investe? Então, no relatório, professor, tem, e aí fica como tarefa de casa chegar nessa informação. deve ter visto no relatório, então. Mas o norte, pessoal, o norte representa apenas 4% dos investidores no Brasil. Então, se o norte todo é 4%, a gente perde para alguns estados do norte, tá? A gente perde para o Pará, a gente perde para o Amapá, o Amazonas tem números tristes de número de investidores e de valores investidos, eu acho que a gente perde para outros também, eu não sei se é Acre ou Roraima. Apesar de eles terem poucos investidores, eles têm um valor aportado maior. O Acre está fazendo, não? mexe com cabeça de gado. É, tem isso. Bom, é no relatório que está esse resultado. Falar em cabeça de gado, um dos investimentos que mais cresceu ano passado foi o boi gordo, né? Cresceu muito? Cresceu. Hoje caiu foi tudo, né? Hoje caiu tudo, né? Hoje foi um inferno. O pessoal nem via, já falando que caiu, já fiquei me coçando. Eu percebo também uma necessidade de eles realizarem lucro ali no final da semana ou no final do mês e aí tem uma tendência sobe, sobe no dia lá, sexta-feira, todo mundo vendendo. Eu criei uma regra para mim, sexta-feira e véspera de feriado, fechamento de contrato, assim, eu saio fora, eu nem me meto a entrar, porque eu sei que é só os loucos lá querendo tirar o prejuízo. Mas parece que tem a ver um pouco com lockdown na Índia, alguma coisa assim, parece que lá começou a fechar o mercado aí. Eu vi alguma notícia também da Vale, a Vale puxou para baixo a Bovespa porque ela não produziu o que prometeu no último trimestre. Estou tentando baixar aquele boletim diário para mostrar para vocês. Aqui, são 20h17, 21h de São Paulo, o boletim de hoje ainda não foi publicado, então o último boletim é o de ontem, de segunda-feira, então está aqui o boletim 72 do ano e aí ele dá alguns números aqui interessantes. Isso aqui pode ser uma ferramenta boa para quem está começando. Claro que tem muita informação aqui. 305 páginas. É, a gente tem que pegar o sumário, ele não está nem rolando porque tem muita informação, né? Mas é interessante pegar os tópicos. pegar volume, os gráficos, acho que dá para ter uma leitura aqui. E aí vai depender muito dos produtos que você tem, né? Se você investe em renda fixa... Já vai para esse capítulo. Isso. Outra coisa que eu separei aqui para a gente ver... Bom, vou fechar aqui, mas o boletim diário tem a sua utilidade, tá? Outra coisa que eu separei e a gente acabou citando aqui na conversa são os BDRs. Então, lá na bolsa você consegue listar os BDRs não patrocinados, né? Então, tá aqui a especificação do que que é o BDR. São certificados de depósito emitidos e negociados no Brasil com lastro em valores mobiliários de emissão de companhias estrangeiras. Então, professor, reafirmando aquela afirmação, não é não é propriamente dita, ele tem um lastro, né? é uma referência. O BDR patrocinado é emitido por uma instituição depositária contratada pela companhia estrangeira emissora dos valores mobiliários e pode ser classificado como nível 1, 2 ou 3. Esse nível aqui deve estar atrelado ao risco, né? Ou a classificação. Eu realmente não sei informar aqui. É o bom, mas aí, ó. O BDR não patrocinado é emitido por uma instituição depositária sem envolvimento da companhia estrangeira emissora dos valores imobiliários. O BDR não sabe nem que eu existe, então. E só pode ser classificada como nível 1. Então, tem papel que ela nem está sabendo que está sendo negociado. É uma tensação mesmo, tá? Ela recebe os dividendos e repassa para você só prejuízo, professor. Não é? Tá vendo aí, ela fica com os dividendos e aí, se der certo, sorte para ti. Se der errado, azar é só teu. Então... Uma pergunta que é... Eu estava interessado no fundo e aí eu procurei na minha corretora e não achei. Ou seja, as corretoras também têm essa particularidade de trabalhar só com alguns fundos e outros não? Tem, tem. Ele escolhe o portfólio de produtos que ele oferta, né? Ele não é obrigado a ofertar todos os produtos e ele oferta, né? Aí, eu não sei se vocês conhecem as regras dos fundos, se foi falado lá na aula anterior, mas um fundo é feito por uma corretora e ele tem outra que audita, né? geralmente essas duas vão ofertar no portfólio de produtos ou por tabela. Então, por exemplo, a XP é a gestora do fundo e a... sei lá, alguma outra aí... o Inter é a que audita. Então, esses dois fundos, provavelmente, esse único fundo, quer dizer, vai estar no portfólio dessas duas corretoras, não necessariamente das demais. E aí, vai ter negociações. Acaba que fundo imobiliário geralmente vai estar em todo e fundo de ações e outros produtos, não, tá? Fundo imobiliário está quase em todas, tirando, eu acho que fundos de fundos que são muito particulares, eles não são listados em todo. Fundo imobiliário, alguém investe aí em FI? Sim. A gente vai comentar rapidamente daqui a pouquinho. Então, pessoal, aqui está listado todos os BDRs, tá? Então, é bem interessante entrar nessa página e você vai ver que aqui está refletida praticamente a... a bolsa de Nova York que é a Nasdaq. Então, você consegue através de BDR fazer essa correlação. Vamos puxar aqui um conhecido. Puxa da Tesla, ou então da Apple, ou então do Google, Facebook. McDonald's. McDonald's. está aqui, a Tesla Inc. Tesla Inc. Então, quando entra no detalhamento aqui, você tem a informação, foi atualizada há pouco tempo, está quase que online. Tem aqui a nomenclatura do produto TSLA34. às vezes tem mais de um código, aqui a cotação e todas as informações, tem os comunicados, comunicados oficiais de mercado, relatórios estruturados, informações relevantes. Então, aqui você tem instrumentos para ter acesso e decidir se vai comprar ou não esse BDR. Beleza? Não sei se todos tinham conhecimento dessa listagem, mas hoje ela é muito extensa, você consegue comprar quase qualquer coisa. Com esse detalhe, fique claro. Aqui tem também a quantidade de emissão no nosso país. Beleza? Isso aqui é o que eu queria falar sobre sobre BDR. Mas eu tenho, professor, BDR no Brasil. Eu acho que compõe 3% da minha carteira. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. interromper que está na outra janela. Ontem os alunos tinham a missão de criar uma conta, não era? A gente ia fazer essa parte de simulação também. essa simulação ela fica prejudicada por conta do mercado está fechado. Pessoal, fundos imobiliários, para a gente não perder o fio da meada. Fundos imobiliários são que você vai comprar pedaços, vamos imaginar como pedaços de prédios. E aí tem vários tipos de fundos. Tem fundos de tijolo, que aí é o prédio mesmo. Tem fundos de papéis, que eles estão atrelados a contratos, contratos de aluguel, contratos de uso. tem fundos de fundos, que é fundos que organizam outros fundos. Tem fundos híbridos, que eu tenho tijolo e papel. Então, é uma forma interessante de fazer essa gestão. E aí eu queria mostrar para vocês as definições. sumiu aqui para mim o botão de compartilhamento. Só arraste o mal para cima ou para baixo que ele desapareceu. Então, como eu estava falando, a gente tem o fundo de tijolo. Fundos de tijolo são que investem em ativos reais. Então, é o bem material. Então, você pode investir num fundo de construção, que é um fundo de tijolo chamado fundo de tijolo de desenvolvimento, ou você pode investir no fundo que compra prédios e ofertas e negocia, mas são imóveis de fato. Esses são os que costumam ganhar com aluguéis, embora pareça uma categoria homogênea. quando você você entra em um fundo e tem parte daquele patrimônio, todo o rendimento gerado por ele você recebe uma fatia. Qual que é a vantagem dos fundos de investimento? 95% do resultado daquele fundo é distribuído. então é por isso que gera bastante dividendo. Por exemplo, até agora mesmo, na pandemia, os fundos imobiliários se achou que eles iam sofrer uma grande evasão, mas não foi o que aconteceu. Muitos estavam cobertos por contratos de muito tempo ou por seguros. então eles continuaram pagando dividendos, alguns passaram por renegociação. Então esse modelo aqui eu queria compartilhar com quem ainda não tem experiência de fundo imobiliário, ele serve muito para quem tem aquela percepção de que eu vou comprar um imóvel, vou alugar e vou viver com essa renda. O seu imóvel ele corre vários riscos ele deprecia, ele tem o risco da vacância que é entre um inquilino e outro ele pode ficar vago, você tem que fazer administração ou então contratar uma imobiliária que vai pegar um pedaço do seu rendimento. Então o caminho para quem quer investir em aluguéis nesse modelo é o fundo imobiliário. Ele paga dividendos de forma constante mensal e ele pode prefixar esse rendimento. Geralmente quando os fundos abrem eles garantem um rendimento. Geralmente falam assim 1%, 0,5% nos 12 primeiros meses. Nesse momento é legal você entrar. Às vezes paga até um e-mail para atrair mais investidores e formar carteira. Hoje o maior produto na bolsa é um fundo imobiliário. ME MXRF é o maior tem 300 mil investidores 320 mil investidores. Alguém investe em fundo imobiliário? Sim. Eu tenho um pouquinho nesse eu também. Ele é o fundo de entrada quase todo mundo tem e ele custa 10 reais 10,30 10,46 hoje 10,46 hoje está na ponta da língua e geralmente quando ele vai ganhando o valor vai ficando um pouco mais caro 11,12 o que eles fazem? Eles emitem mais títulos e aí cai de novo valor e aí tem as subscrições as subscrições são os direitos de compra então é como como você já é dono de um pedacinho quando ele emite mais papéis ele dá direito aos donos de comprar esse pedacinho por um preço diferenciado geralmente abaixo do mercado recentemente esse fundo citado ele ele subscreveu e eu acho que era 9,50 a subscrição e aí dependendo do número de cotas que você tem você tem direito a subscrever então sei lá eu acho que eu tinha 200 cotas desse fundo por exemplo eu tive direito a comprar 79 foi esse a oferta e eu fui lá eu vou comprar eu compro 9,50 porque eu sei que lá no mercado tá 10 10,30 tava na época então de cara tu já sai ganhando alguma coisa tem os fundos de papel que esses fundos compram títulos ligados ao mercado então eles compram contratos de aluguel eles compram compram hipotecas compram certificados de recebível bom é um mercado gigante são várias possibilidades né mas são chamados papel porque não tem um imóvel eles trabalham dentro do mercado imóvel sem necessariamente ter o imóvel às vezes fazendo a intermediação de negociações ou cobrindo negociações e os fundos híbridos são os que mesclam tanto papéis quanto fundos de tijolo as cotas elas são muito similares as cotas de ações tá muito similar mesmo o valor mínimo é é possível investir em fundos imobiliários a partir de uma única cota e aí a gente tem por exemplo MXRF é esse o nome MX que custa 10 reais né mas tem fundos mais baratos vou contar aqui uma curiosidade logo que eu entrei nessa história de fundo imobiliário já tem mais quase uns dois anos e aí eu comecei a ver né eu não tinha todos os parâmetros eu não sabia só me explicaram que tinha dividendos né foi que eu se eu entro e ganho um aluguel eu vou comprar e aí eu fui explorar fundos imobiliários eu tinha pouco pouco dinheiro pra investir nesse segmento e aí eu achei um fundo de 90 centavos e eu comprei comprei sei lá algumas cotas né e aí depois de um tempo eu vi que aquilo não tinha não tinha não pagou dividendos no mês aí eu achei estranho falaram que todo mês pagava né e ainda tinha caído um pouco o valor e depois eu vi que não tinha liquidez também quando eu tentei vender eu não conseguia aí eu tá beleza então esse aqui é o meu aprendizado eu vou estudar era um fundo que fazia gestão de um cemitério então era um fundo de tijolo pessoal vocês tem que ler quando vão comprar um produto tá era um fundo de tijolo ou seja existia o terreno e ele vendia covers né no cemitério era um cemitério em São Paulo o cemitério acho que não corria muita gente quem sabe agora no deve ter valorizado valorizado sacanagem mas eu desfiz porque e a liquidez realmente a liquidez desses fundos é variável depende muito do contrato é variável porque é pelo mercado né então comprei eu comprei lá na cotação que tava não vi muito e na hora de vender eu conseguia eu queria pagar o preço que eu queria então tive que reduzir bastante o preço né e até um ou outro deve ganhar nessa especulação aí mas não era o meu caso e mas assim tem que ler o que que é o fundo e fundo de tijolo depois eu descobri que vale pra tudo até cemitério né então é uma lição e aí não não pagava depois eu descobri que esse fundo não pagava dividendo há mais de três anos porque não tava vendendo bem as pessoas não estavam mantendo e tal então era mal administrado é os rendimentos os fundos é uma das formas mais ativas né pra pra receber dividendos é e geralmente você compara o CDI o que é legal do fundo é isso aqui ó tributação os fundos imobiliários tem uma particularidade é no que diz respeito ao imposto de renda uma parte do retorno obtido com investimento isenta de tributação mas outra não aí a gente vai ver as particularidades o que que não é isento é o ganho de capital se o fundo valorizar você vai pagar imposto de renda sobre aquilo tá agora nos rendimentos é isento de imposto de renda é é um dinheiro livre então dividendo mensal tu não paga tu não paga não paga que bacana né e e diferente do aluguel que tu vai pagar imposto de renda é nesse tipo de investimento não então é mais um motivo pra você ter né e assim quando pra você ter uma casa e alugar você vai ter que ter um investimento sei lá uma casa hoje no bairro médio é 150 mil 200 mil 250 mil então você vai ter que ter é paralisar um grande capital com baixíssima liquidez na hora que você quiser vender essa casa você vai demorar e o fundo imobiliário tem liquidez diária né então bom eu vou vou investir ali só uma fatia vou receber aluguel daquela fatia e quando eu quiser sair eu saio no mesmo dia no outro dia tá na minha conta aí tem o índice fixe né que é o índice dos fundos imobiliários quem quer acompanhar aí a bolsa é dá pra monitorar e dá pra investir no índice também os caras criam produto pra tudo né é índice índice pra fundo índice pra small caps índice pra ações de fora do país pô aproveitando a sua fala do small caps é este índice é um negócio legal porque você ah não quero estudar muito mas esse mercado tem um rendimento médio x aí você vai no índice então não quero entrar numa ação específica é pode investir no índice small caps é um bom exemplo porque small caps não para de subir só que o problema de investir no índice é que por exemplo você não é isento do mesmo direito do do fundo imobiliário direto que é o lance do imposto de esse é um um fator o outro o outro fator é que é uma desvantagem é que nem sempre os dividendos vem do índice você está só na na cota só na valorização do mercado como um todo não no dividendo então o índice em alguns casos é desvantagem é um produto é ok é válido se por exemplo tiver estimando que após a pandemia o mercado como um todo vai subir você pode comprar índice a minha experiência tem a taxa de administração também oi? tem a taxa de administração alguns fundos é também também tem taxa é mas é menor tá a taxa de administração de alguns fundos imobiliários é tá aqui eu não vou entrar nessa seara a gente já falou sobre o papel do gestor nos fundos é muito similar de ações né a de fundos de ações você tem a figura do gestor e tem a figura da do 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 né então sempre são em pares né e aí você vê que essas corretoras todas se conversam pra nascer um fundo precisa ter uma conversa de pelo menos duas corretoras é ah tá tem 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 os tipos de fundo imobiliário esse aqui é o de desenvolvimento para renda né os fundos investem acima de dois terços para desenvolvimento na incorporação então o fundo vai pegar o dinheiro dele e vai investir na sei lá tecniza na na capital aqui de Manaus nas empresas que vão construir casas esses são fundos imobiliários do tipo de desenvolvimento tem desenvolvimento para venda que é o cara que vai explorar comercialização daquele daquela venda né então é o cara que vai atuar ali depois que está construído para vender esse imóvel então ele ele atua ele sai comprando apartamentos prevendo uma valorização e ganhar na operação de venda tem a de renda e tem um novo que não está listado aqui esse material é da InfoMoney eu não estou pessoal desculpa hoje eu não tive tempo de montar a apresentação mas a fonte é InfoMoney e isso aqui eu vou compilar para listar lá para vocês no material mas existe um novo fundo que o Inter inaugurou junto com a RRV que é a construtora mineira que é um pouco diferente de tudo porque ele é desenvolvimento porque ele constrói ele ele é de de venda porque ele vende parte e ele retém parte do imóvel para fazer daquilo tipo contratos de aluguéis que é o de renda então esse tipo de fundo que é o que o Banco Inter está explorando junto com o RMV ele é diferente porque a gente pode chamar de híbrido mas ele mas ele não tem títulos e valores imobiliários e é um mercado novo tá eu não lembro o nome do fundo mas eu investi eu tenho ele eles já são três agora um dos fundos que eu invisto já tem 20 condomínios nesse modelo então a RMV constrói depois eles o fundo pega para vender uma parte para administrar outra então fica meio que um hotel é um negócio diferente e é uma tendência tá são apartamentos um pouco menores e no mercado de São Paulo e Minas ele está bem aquecido nesse segmento aqui fala sobre se é seguro investir em fundos ou não é seguro todo registrado na CVM e isso eu sinto falta pessoal aqui no mercado por exemplo a gente não existe fundo imobiliário explorando mercado local por exemplo então a gente não tem um fundo botando dinheiro para novas construções não tem fundo investido não tem fundo nosso para botar diferente das ações que a gente tem empresa que pode comprar ações de empresas que estão aqui fundo a gente não tem isso o mais próximo é quando o fundo tem um pedaço do shopping aqui que são fundos imobiliários que exploram centro de compra mas são fundos de tijolo professor ou podem ser fundos de papéis que exploram os contratos com as lojas o fundo citado que tem parte do Ponta Negra ele faz os dois ele é híbrido ele explora tanto os contratos quanto a construção em si tanto é que eu acho que ele tem participação naqueles imóveis imobiliários em torno daquela valorização por isso que talvez a participação deles é um pouco maior que não é só o shopping em si ele prevê aqueles acho que o condomínio de trás está atrelado ao o pessoal tem uns também de galpões de aluguel de galpões e como aqui em Manaus tem muito seria interessante os galpões aí eles são dos dois modelos ele pode ser de tijolo se o fundo compra e detém o direito sobre o galpão pessoal isso aqui é muito usado vamos trazer para a nossa realidade quando você vê uma agência bancária alguém comentou que trabalha em banco pode falar o nome do banco Itaú Unibanco Itaú se trabalha no Itaú Bradesco Santander dificilmente eu não vou falar totalmente mas o banco é proprietário daquele prédio são contratos de aluguéis que geralmente estão expostos em fundo imobiliário e esses contratos são de 10 20 30 anos então tem você vê uma agência lá que tem décadas e nem imagina que aquilo é de uma pessoa física essa pessoa física faz o aluguel e geralmente esse contrato um pedacinho pode estar exposto em um fundo imobiliário de papéis que vai estar resguardando essa negociação mas agências bancárias existe outro modelo por exemplo de fundos de tijolo hospitais 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 grandes supermercados às vezes o carrefour pão de açúcar essas grandes companhias chega para o fundo e diz eu preciso construir 30 lojas no Brasil eu preciso 30 lojas nessas 15 cidades você constrói construo quanto vamos negociar o aluguel e aí eles começam uma negociação e a verdade é que essa loja não faz esse investimento ela provavelmente já fez os cálculos e diz eu não vou fazer esse investimento eu vou jogar esse custo para minha operação essas lojas vão ser rentáveis e aí eu faço outra coisa e paga aluguel e o fundo constrói e o banco faz a mesma coisa também as operações são assim pessoal então dificilmente essas grandes empresas vão estar ali coordenando a obra elas vão receber aquela obra com um monte de outros benefícios com garantia com com seguro embutido aí vai para o nível do contrato mas para a gente abstrair como é que é feita as negociações e as mesmas coisas a mesma coisa vale para galpões tem muitos fundos imobiliários inclusive que só exploram galpões o risco do fundo imobiliário que explora galpão e tijolo até contratos quando ele tem um cliente só então por exemplo recentemente um fundo teve uma alta desvalorização porque ele tinha quatro galpões todos ficavam em Macaé e todos eram alugados para Petrobras e a Petrobras um dia disse eu vou fechar minha operação em Macaé ou seja eu vou quebrar esse contrato e os galpões provavelmente deixam de ter utilidade então é a hora de sair desse fundo qual que vai ser o resultado final vai vender aquele patrimônio aquele terreno para desmobilizar e provavelmente encerrar a operação do fundo porque ele estava muito restrito a uma operação numa cidade para um único cliente então pensem sempre em diversificar peguem fundos que tem mais de um patrimônio mais de um cliente essa é uma boa estratégia vou encerrar aqui a apresentação a minha esposa ela dá aula também lá no Idaão você conhece né ela pergunta pessoal ela conta e pergunta para mim não dá intervalo eu falo bicho ninguém reclama não e aí mais uma vez gente está chegando ao fim da aula e eu não dei um intervalo mas é que que flui e a gente vai embora desculpa e aí eu acabei não perguntando professor se era uma prática dar um intervalo mas a gente já está chegando ao fim eu só lembrei agora do intervalo legal professor ontem o senhor pediu para o pessoal cadastrar na Isinvest cadastrar nas corretoras o senhor consegue mostrar alguns comandos aí algumas coisas que daria para a gente olhar nesses últimos dez minutos aí só para para poder começar a brincar pessoal eu queria e também eu vou passar a atividade tem que subir a atividade na plataforma para vocês terem ela descrita mas eu já vou comentar aqui o que é essa atividade alguns dos colegas aí já tem familiaridade mas vão vão expor o conhecimento e vai servir para a gente avaliar essas primeiras duas aulas alguém que não tinha conta fez a atividade de criar a conta não lembro se a Suelen tinha conta eu tenho sim professor você já tem né já tem tá pessoal é o seguinte eu vou comentar sobre a atividade e a gente não vai conseguir operar professor junto agora em algum momento talvez no próximo módulo nas próximas duas aulas porque é com criptomoeda o mercado vai estar aberto e vocês já vão iniciar o módulo com a atividade então qual que é o trabalho de vocês é entrar na corretora entrar no modo mais básico e descrever essa experiência de fazer a corretagem tá vai descrever qual que é a corretora qual que é o processo mínimo pra pra fazer essa operação é quem já tem dinheiro dentro da corretora é vai vai descrever a simulação de uma compra e escrever o que o Sandro tava falando lá qual que é o método do Sandro Salles por exemplo por que que você tá comprando aquilo qual que foi a decisão é bonitinho o nome é legal e vai melhorar isso também não é tão simples isso aqui não é um trabalho escolar eu queria que vocês pesquisassem umas coisinhas a mais por que que as ações terminam com alguns números então a gente tem ação com final 3 com final 4 com final 11 eu queria que vocês explorassem esse nível de informação e expusessem isso também tá é o porquê da da nomenclatura das ações como que é formado eu vou eu vou subir professor amanhã eu vou falar com a com a Brenda né pra ela subir eu vou descrever essa atividade mas a ideia é que vocês entrem no podcast no no homebroken desculpa e e descrevam essa experiência do usuário né como que é a a decisão de vocês por que investir por que não não diversificar e tudo é isso poderia virar slide e eles apresentarem na próxima aula né pra poder a gente a gente socializar porque uns estão com XP outros estão com EasyVest outros estão com Pactual então a gente teria aí um overview de quatro slides explicando essa experiência do usuário de comprar uma ação numa corretora e justificando por que comprou pode ser assim a gente deixa a aula um pouco mais interativa né e os colegas entendem um pouco mais legal tô aqui só pra atrapalhar né pessoal a minha ideia era receber uma folha a quatro com esses resultados mas é legal mas não precisa ser nada com print das telas muito alto os gráficos de análise a nossa ideia é essa e eu queria na verdade a minha intenção não é o passo a passo não é dizer passo um inserei login passo dois não quando eu tô no home broker o que que eu olho eu olho o gráfico eu olho o tamanho do mercado eu olho o nome da ação eu olho o grupo eu queria entender e eu queria que vocês compartilhassem nessa apresentação que vai ser montada o que vocês olham o que faz você decidir porque é o seguinte cada pessoa olha diferente pro pro home broker tá é tem pessoas que olham pelo nome tipo não eu ouvi no youtube o cara falando eu vou digitar aqui e vou fazer a operação se for isso descreve ó eu escuto o youtube da Nath e ela me convenceu e eu vou comprar tal ação ah eu escolho o escuto primo rico não sigo a carteira de recomendação da da XP então eu queria que vocês descrevessem essa esse funil de decisão né como que é o funil de decisão de vocês em particular algo que a gente não acabou não entrando essa questão da nomenclatura como que são escolhidas as letrinhas e e o porquê dos números beleza isso é importante é e aí os números e letras eles tem todo tem toda uma função e como a gente não não aprofundou isso vai servir como um instrumento de pesquisa e aprendizado pra vocês tá bom eu acho que é isso por hoje a gente conseguiu explorar bem o mercado à vista é infelizmente a gente não consegue simular na prática né é e e eu mostrar pra vocês e mexendo aqui também não vai ter o mesmo efeito na aula de criptomoedas nas duas próximas aulas a gente vai criar as contas e cada um vai mexer no seu computador né eu vou acompanhar aqui mas cada um vai mexer então quem tá usando tô vendo que o Rafael tá usando o iPhone uma recomendação pras duas próximas aulas é a gente tentar usar o computador porque no celular vai ser muito complicada tá então já fica eu comecei no computador e aí o computador desligou duas vezes aí eu fui vir aqui pro celular agora tudo bem Rafael não tem problema nenhum e na próxima se for o caso você tem aula no iPhone mas tem um computador do lado pra fazer as operações porque é muito complicado mexer no nos painéis lá da Binance que é a plataforma que a gente vai usar no celular é não diria impossível mas é muito difícil beleza difícil até porque o que vai ser gerado no computador vai estar diferente no celular então vai ficar complicado de acompanhar beleza beleza pessoal é isso acho que a gente fecha por aqui essas duas primeiras aulas obrigado por vocês terem ido até o final do horário quem vai acompanhar aí no YouTube espero que consiga ter um acompanhamento tranquilo é fico à disposição o material de hoje eu vou compilar o que eu usei e vai estar lá na plataforma e o exercício também vai estar melhor descrito para que vocês consigam subir lá na plataforma eles publicam professor publicam só pode me mandar me mandar prof que eu arrumo lá na plataforma e aí tem como subir lá na plataforma além de apresentar para socializar tem como subir para depois fazer a correção tá bom anexa o slide né anexa o slide mando aí vocês anexam porque isso vai fazer parte da avaliação tudo bem beleza aproveitem o dia de amanhã que também conta como como aula né pode ser na quinta no caso é que amanhã é feriado para dar uma estudada e adiantar esse material tá bom beleza tranquilo valeu boa noite e na próxima aula do intervalo próxima aula é três professor três e quatro né é isso eu acho que tem que falhar o calendário é isso três e quatro tá aqui 12 dias obrigado pessoal obrigado valeu boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.